Chefe da Sudique Regional Santo Antônio de Jesus, parabéns doutora, inclusive era uma grande expectativa da comunidade local, dessas autoridades também, de um novo espaço para as indústrias aqui de Santo Antônio e muitos empresários que pensam em vir aqui para Santo Antônio de Jesus por todo esse pulo do comércio aqui local da indústria também e na sua administração, a senhora consegue já lançar mais um polo industrial aqui na nossa cidade, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos, realmente para mim a sensação é a melhor possível, a sensação de dever cumprido como funcionária pública acima de tudo e estamos lançando esse segundo distrito industrial na nossa cidade com um sonho antigo em virtude de que essa cidade é uma cidade, uma terra de empreendedores, uma terra de grandes mentes na área de indústria e o nosso polo industrial, nosso primeiro polo estava lotado e precisávamos realmente de um novo espaço para continuar Santo Antônio de Jesus no plano de desenvolvimento industrial que foi traçado para o interior. Então, nosso governador, ele teve um trabalho todo cuidadoso de avançar o desenvolvimento e a geração de emprego para o interior, desafogar ali a região metropolitana de Salvador e o secretário James teve essa participação especial nesse momento, fazendo toda essa atração de investimento para o interior, é uma coisa muito rica, porque em uma cidade como essa, um polo industrial completo, isso só mostra a capacidade da cidade de empreender. Então, avançando essa política de avanço industrial para o interior. E Santo Antônio de Jesus, com essa característica de empreendedorismo, não só no ramo do comércio, como também no ramo da indústria, então, casa dois objetivos muito eficazes para o município. E, acima de tudo, não é só a característica de empreendimentos, da parte capital, da parte do empresário, mas, acima de tudo, é a oferta de empregos para o trabalhador. Então, termos uma cidade, dispormos de uma cidade que tem uma geração de empregos intensa, tem uma oferta de emprego intensa, isso, além de garantir a circulação da renda no nosso município, isso garante, acima de tudo, uma melhor qualidade de vida da população. Isso evita a violência, isso evita o desgaste, a criança vai para a escola, seu pai e sua mãe trabalhando, dando aquele suporte familiar, é uma qualidade de vida que agrega um valor imenso para o município. Então, esse é um momento muito feliz para a nossa cidade e eu me sinto muito honrada de estar participando nesse processo, de estar ajudando a nossa cidade nesse momento. Doutora, tivemos aqui também no evento o representante do movimento 11 de dezembro, já que o condomínio, o polo industrial número 2 vai ser onde se planejava, ali no Fênix, ser uma área para o fabrico de fogos. Como foi feita essa conversa entre o governo do estado da Bahia e esses representantes do 11 de dezembro? É exatamente isso. Na verdade, no ano 2000, tentamos implantar a indústria de fogos ali no local, em virtude do acidente que aconteceu em 11 de dezembro de 1998. Infelizmente, a indústria de fogos não conseguiu obter êxito. E o que aconteceu? A gente precisava dar uma utilidade pública para o imóvel. O patrimônio público, ele não pode ficar subutilizado, ele não pode ficar deixado de lado. Ele tem que ter uma eficiência, ele tem que ter resultado, ele tem que ter o benefício, o retorno para a população. Na verdade, depois de 10 anos, a Bahia ganha um novo polo industrial. E Santo Antônio de Jesus foi a beneficiada com esse polo. Seja bem-vindo, subsecretário, Santo Antônio de Jesus. Eu que agradeço a receptividade, o carinho com que a comunidade nos recebe. É mais uma ação do governo do estado, no sentido de viabilizar o desenvolvimento para o interior do estado, como falei agora há pouco. Outras ações são feitas, ou seja, o polo industrial, a forma organizada de concentrar a indústria, é apenas um modelo que se tem, mas muitas outras ações. Então, eu diria para você que não é apenas depois de 10 anos. Hoje, sistematicamente, nós temos ações que permitem projetos industriais. Mas, assim, no caso específico, é uma ação que tem uma simbologia. Em função do que essa área está a decorrer, ou como ela foi pensada, viu-se que a concepção original não deu certo, e agora a gente está abrindo para uma atividade industrial mais tradicional, mas focada realmente na atração de empreendimentos que concentra em uma boa quantidade de mão de obra, ou seja, que gere bastante emprego. Em um local que é o destino para o turismo também, com a região de Valença, a região da ilha de Itaparica também, destino para Salvador, já que faz a travessia Mar Grande de Salvador, e em uma beagem, uma localização maravilhosa para esse segundo polo industrial aqui na nossa região. Uma área super privilegiada, muito bem localizada, a infraestrutura já disponível, o acesso fácil. Então, assim, quem conseguir se localizar ali, terá grandes oportunidades, estará muito bem, terá um empreendimento bem valorizado. Secretário, um abraço para o senhor e parabéns. Eu que agradeço, tá? E parabéns a Santo Antônio de Jesus. Ok, obrigado. Secretário de Comunicação, Robson, e um dia muito importante para Santo Antônio de Jesus, e o comércio de toda a região com a pedra fundamental do segundo polo industrial aqui da região. Olha, é um dia de alegria, porque hoje a gente tem um adensamento da atividade industrial na cidade. A gente já tinha um distrito industrial que saturou, 20 anos depois ele já está plenamente ocupado, e a cidade já tem demanda reprimida, empresas que querem se instalar, e esse distrito vai atender a essa necessidade. Além de ter o comércio mais forte, está se consolidando aqui no Recôncavo, também com uma indústria mais forte da região. E grandes empresários no ramo industrial nós temos aqui em Santo Antônio e na região, secretário? Olha, aqui você tem uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, a Natulab, você tem uma das grandes e importantes indústrias na área de fabricação de colchões, como a Reconflex, e isso faz com que Santo Antônio seja um atrativo de empreendimentos novos permanentes, porque você tem uma mão de obra qualificada, trabalhadores e trabalhadoras que aqui prestam serviço com muita dignidade, com muito empenho, e isso faz com que Santo Antônio seja a bola da vez agora do crescimento econômico no interior da Bahia. O polo industrial número um nós temos ali no trevo de Amargosa, e esse segundo é na BA, que liga também a ilha de Itaparica. Imagine, depois da inauguração, do começo da construção da ponte, a ligação Ilha-Salvador, e depois da inauguração, como vai ficar essa região aqui, a duplicação de estrada, todo esse acesso, e um polo industrial perto aqui de tudo? Olha, nós vamos ter um momento de muito crescimento econômico. A próxima década é uma década virtuosa para toda a região, como você falou, com a ponte Salvador e Itaparica, com a consolidação da indústria naval lá em Maragujip, com a duplicação da BR-101, que margeia aqui a cidade. Então, um conjunto de equipamentos que estão em fase de implantação e que vai refletir positivamente em Santo Antônio. Então, Santo Antônio está desafiado a crescer, a progredir, incluindo socialmente, planejando urbanamente sua cidade, tendo força e voz para poder aproveitar esse momento importante da Bahia e do Brasil. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, parabenizo toda a cidade por essa convite. Vamos lá com dois grandes empresários de Santo Antônio da região, da Natulab, nosso amigo Cláudio Marconi também, e hoje no dia tão importante que é a pedra, o lançamento fundamental, o lançamento da pedra fundamental para a construção desse polo Marconi. Seja bem-vindo à nossa programação. Com certeza, é uma boa oportunidade de a gente continuar investindo na indústria. A empresa, nós trabalhamos, apostamos no futuro para transformar os produtos e escoar todo o Brasil. Então, no Brasil, você tem todo, espera o resultado dos produtos que a gente tem hoje. O subsecretário hoje, Cláudio, pôde visitar, o subsecretário de indústria, o secretário de comunicação, representantes do governo do estado da Bahia puderam visitar também as novas estruturas, mas a área que vai ser a nova Natulab, e eles ficaram surpresos com o que vocês estão preparando e a geração de empregos também que vão oferecer. É, isso é como o Marconi coloca sempre, né? Isso é o espírito da família Sampaio que criou esta companhia, mas que logo foi buscando as adesões. Hoje, nós somos, todos nós trabalhamos em equipe, a Natulab tem mais de 900 empregos direto hoje, a Natulab produz hoje riqueza revertida em benefício para toda a região. Então, hoje nós somos um time, e esse time tem realmente conseguido lograr êxito na economia da região e distribuindo produtos para a Bahia e para o Brasil, né? Então, nós estamos muito felizes nesse momento aqui hoje, sentindo que o governo deseja efetivamente ampliar essa vocação também industrial da região. Muito bem, depois de inaugurado toda aquela nova estrutura da Natulab, deve estar gerando quantos empregos diretos e indiretos? Hoje nós temos 960 empregos diretos, né? São três fábricas em Santo Doutor de Jesus, vamos transformar um novo parque, mas continuam todas as fábricas funcionando. É uma nova, novas linhas, novas áreas que a gente está trabalhando, se antenado para a indústria farmacêutica mundial. Então, a gente não se reporta apenas no Brasil, mas no mundo. A gente sempre, o nosso farol é de longe. É como o secretário falou aqui, sobre o historiador, que fala sobre a história há 30 anos, para contar a história de hoje. Então, a gente sempre pensou no futuro. O nosso planejamento sempre foi 5, 10 anos na frente. E hoje já tem um projeto até 2020, para ir para a Bolsa dos Valores. Então, a gente já sabe, já está reservado. O nosso projeto, e por mês, por mês, ano por ano, a gente vai construindo todas as metas. Um plano bem estruturado, um planejamento estratégico é que funciona. E funciona, sem acreditar, não vai levar nada. Isso é que vale. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também, viu? Muito obrigado, amigo. Parabéns a vocês também, pelo apoio, pela força, viu? Estamos à disposição. Estamos juntos.